da sinalha alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Olha aqui, meu povo. Erro. Um erro. Pelo nosso método R, olha só. Precisamos ter em mente as regras de colocação pronominal. Próclise, mesóclise, ênclise. Erro. É necessário que observemos erro. Alguns alunos fizeram a lição. Outros, pronome indefinido, se fizeram de desentendidos. Pronome indefinido, como está aqui outros, é fator proclítico. Então, aqui a opção A, correta. Contar-lhe-emos. Contar-lhe-emos. Esse contar-lhe-emos é contaremos. Mais o pronome leis. Contaremos futuro do presente. Futuro do presente, mesóclise. Pronome pessoal obliquo átono no meio do verbo. Então, maravilha. Aqui a opção B. Me perdi. Opa, me perdi. Não se inicia a frase com pronome pessoal obliquo átono. Olha aqui. Erro. Não se inicia a frase com pronome pessoal obliquo átono. Só conferindo as outras. Por favor, vírgula, peça-lhe. Logo após a vírgula, não se usa pronome pessoal obliquo átono. Então, aqui deve ser a ênclise. Nunca. Palavra que indica negação, advérbio, pede a próclise. Confirmada a opção C. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso. É isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.